Me deixa aqui. Eu sou uma voluntária, uma socorrista radical e não, eu não vou te deixar aqui. Acorda para as batalhas que virão. Você sonhou com o Faveloste? Com a missão? Temos que procurar um baile que é o atalho para o território paralelo ao Brasil. Faveloste. Fomos chamados e temos que atravessar a cidade. Depois a gente conversa. Vamos nessa, filósofo das tropas de choque. Conibus, 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 Conibus. Ónibus, dentro de um ônibus, cruzando a cidade, observando aquela mistura de super ninguém com todo mundo, todo mundo com super ninguém, super ninguém com todo mundo, observando as pessoas andando, a multidão andando, ambições, desesperos, desencontros afetivos, ternuras adiadas. Aquele, aquele clichê. Andando num ônibus, posso sentir os cérebros gritando, a multidão gritando, os corações gritando. Será que é assim que eu deveria amar? Será que é aqui mesmo que eu deveria estar? Será que meus sentimentos são meus mesmo ou são ficção de personalidade? Alguma coisa não se encaixa. O que é e o que não é real na minha vida? Alguma coisa não se encaixa. O que é e o que não é real na minha vida? A multidão monstruosa, sentimentos enigmáticos, aquela mistura de super ninguém com todo mundo. Corações gritando, corações gritando, corações gritando. É assim mesmo que eu deveria amar? É aqui mesmo que eu deveria estar? Alguma coisa não se encaixa. Será que meus sentimentos são meus mesmo ou são ficção, publicitária, social, industrializada? O que é e o que não é real na minha vida? Dentro de um ônibus, a dúvida da multidão. Mente exilada dentro de um ônibus. Mente exilada dentro de um ônibus. Ternuras adiadas. Corações gritando, cérebros gritando. Alguma coisa não se encaixa. O que é e o que não é. Mente exilada dentro de um ônibus. Mente exilada dentro de um ônibus. Ternura de um ônibus.